Fora a TV, direta já! Fora a TV, direta já! Nós não conseguiremos nos desvencilhar, nem queremos, da força política. Porque como é que a gente vai votar a direta já sem os políticos? A gente tem que se unir. Inclusive eu acho que agora é hora dos ex-coxinhas, ex-têmea, ex-tudo. Eles são iludidos, acontece. As pessoas esperavam que, por ingenuidade, não viram que era golpe. Esperavam que o negócio fosse ter outra cara. Aconteceu isso. Mas isso serve pra gente se unir. Eu não acho que a gente tem que zoar ninguém. Ei, você era écio, você é infantil. O que a gente tem que fazer agora é juntar a nossa força, porque assim, os caras estão lá. Porque nós colocamos eles lá. Logo, nós somos eles, lá. Então nós somos maioria. Porque se a gente resolver parar, Fudeu. Ninguém pode nos deter. Será meu óbvio? Ninguém pode nos deter. Está aqui. Ninguém pode nos deter. Ninguém poderá impedir o avanço de um povo. E agora a gente tem uma novidade. A gente tem uma camada imensa da população que entrou na universidade, que se organizou nos movimentos sociais. As quebradas não estão tão desprovidas como já foram. E essa negada vai votar agora. Está ávida pra votar. Está ávida pra votar um preto representando. Nós estamos vivendo novos tempos. Novos tempos. Pra todo mundo. Porque enquanto isso está acontecendo uma revolução na vida dos homens, na vida das mulheres. Agora, o que era escrotidão, aceita, agora é assédio. O bicho está pegando geral. Sabe? Meninas lindas, bonitinhas, como você, estão descobrindo. Que na casa dela não tem nenhum cunhado preto. Que tem uma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Precisamos falar sobre Kevin. Então eu acho que a gente está diante de uma... Parece uma terapia foda. Você fala uau, 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 uau. É isso que tem no meu espelho. Eu acho que é isso que o brasileiro está vivendo agora. Mas do caos nasce a luz, né? A gente tem medo do espaço da ignorância. Ele é muito fértil. Não tem certezas. Mas daí nascem os novos caminhos. Fora a TV! Direta já! Fora a TV! Direta já!